Estamos aí concorrendo no prêmio Ibeste. Eu tô concorrendo como influenciador de política, já estou na próxima fase. Mesmo antes de eu saber que tava concorrendo, os plantonistas foram lá e votaram em mim. Também tô concorrendo como influenciador São Paulo. Então, se você acha que aí dos influenciadores nascidos em São Paulo, que eu sou um dos melhores, peço que vote em mim, tá o link na descrição. E estamos concorrendo aí, não sou eu, são os plantonistas estão concorrendo como o melhor fandom. Pra quem não sabe o que é fandom, é uma comunidade. Tem, por exemplo, as Corujas do Felipe Neto e tem os plantonistas do Plantão Brasil que estão concorrendo. Então, vote nos plantonistas do Plantão Brasil. Se você é um plantonista ou uma plantonista, tem a obrigação de votar. Imagina a gente ganhar aí do fandom de influenciadores que são famosos aí no Brasil inteiro. Os plantonistas do Plantão Brasil ganhando de todos eles. Então, vote aí também em nós. Também falando aqui, um pouquinho antes do assunto do vídeo, falando aqui sobre o curso, Muita gente falou, mas Thiago, você tem como provar que você consegue tanto sucesso aí no YouTube que você tem como ensinar? Olha, eu vou dar uma prova aqui. Estamos chegando aí a 970 milhões de visualizações de vídeo aqui no Plantão Brasil. Quer dizer que daqui mais ou menos 30 dias, se mantiver a média, nós chegaremos a um bilhão de visualizações de vídeo no Plantão Brasil. Pra você ter ideia, esses aqui são os três maiores canais de esquerda. Eu cobri o nome dos outros em respeito a eles, né? Mas aqui tá o número de visualizações de vídeo total do canal. Olha o Plantão Brasil aqui. Os outros dois maiores canais de esquerda, eles não chegam perto do Plantão Brasil em visualizações de vídeo. É isso que eu vou ensinar aqui os plantonistas num curso como fazer. Isso aqui eu... Lembre-se, o Plantão Brasil tá com... Os outros canais de esquerda são empresas grandes com jornalistas muito famosos. Isso aqui em vermelho é o Plantão Brasil. O Plantão Brasil passou todo mundo. E não só passa, vai aumentando a distância. Isso aqui é o número de inscritos, esse segundo gráfico, tá? É como que o Tiago sozinho consegue ganhar aí em números de inscritos e em visualizações aí muito acima de empresas tão grandes. É o que eu vou ensinar no curso do YouTube. Então, quem quiser, tiver interessado, aqui na descrição também deixa o e-mail. O link pra quem quiser, coloque o seu e-mail lá e você vai receber mais informações sobre isso, tá bom? É, vamos falar agora aqui do assunto do vídeo, que é o desespero em que está Jair Messias Bolsonaro. Tá em pânico, viu? Em pânico. O Bolsonaro se encontrou com o Tarciso, é a segunda vez que o Tarciso vai visitá-lo desde que ele tá no hospital. Ele chegou em São Paulo na segunda-feira, o Tarciso foi lá. Aí, na quinta, o Tarciso novamente vai lá ao hospital pra falar com o Bolsonaro. Ficaram lá duas horas conversando. O Bolsonaro tá aí conjecturando alguma coisa, a Polícia Federal tá monitorando uma possível fuga ou monitorando o que o Bolsonaro tá fazendo no hospital. Acontece que, na Polícia Federal, não caiu muito bem essa internação do Bolsonaro por um motivo que parece aí um motivo que enseja uma internação por tanto tempo. O Bolsonaro tá com... Ah, tá com eriz e pela. Pera aí, mas... O próprio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, mostrou uma foto... Eu não vou mostrar aqui, porque é foto de ferida e tal. O Bolsonaro lá com bicheira na perna. Ele publicou uma foto da perna do Bolsonaro em 2022, em dezembro. E tava muito pior do que hoje. E o Bolsonaro não foi pro hospital, ele continuou no Palácio do Alvorada. Depois ele foi com a perna enfaixada pro Palácio do Planalto, fez um dramalhão, tudo mais. Ele tava ali conjecturando um golpe de Estado. Ele tava organizando o golpe de Estado com os militares, não deu certo. Ele passou a tentar um golpe de Estado nos moldes do Donald Trump. Mandou o Eduardo Bolsonaro pros Estados Unidos no dia 22 de dezembro de 2022, conversar com o Trump e com o Steve Bannon. Eduardo Bolsonaro volta pro Brasil, eles conversam, o Bolsonaro vai pros Estados Unidos e aí tenta o golpe. Não deu certo também. Ali, ele tava em carne viva, a perna do Bolsonaro. Eu não vou mostrar novamente, quem quiser dá um Google lá, põe Carlos Bolsonaro e eriz e pela. Aí você vai ver a foto que o Carlos Bolsonaro mandou no Telegram lá dos bolsonaristas. É a perna do Bolsonaro em carne viva. Aí você vai ver as fotos do Bolsonaro agora. Tá com a perna vermelha, mas não tá naquele nível de carne viva. Só que agora ele tá no hospital faz quase uma semana. Aí você fala, peraí. Porque se você contar que sábado ele passou metade do dia no hospital, sábado passado, você fala, pô, sábado, metade do dia. Aí domingo, dia inteiro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pô, são seis dias aqui nessa semana, mais um dia no sábado aí, quase uma semana aí completa no hospital. Sendo que ele não tá com o nível grave que ele tava em 2022, quando ele tava organizando o golpe de estado e não foi pro hospital coisa nenhuma. Aí você fala, peraí. Por que que essa bactéria aqui, ó, ele não tá, assim, em vias de perder a perna, em vias de morte, coisa do outro tipo. Por que que agora tá tão ruim aí a situação dele? E aí o Bolsonaro diz, não, não, é porque eu também estou com um quadro aí de obstrução intestinal. Tá mesmo? Será que tá? Aí o Bolsonaro publicou um vídeo que eu mostrei aqui ontem, não vou, não vou mostrar novamente, em que o Bolsonaro anda pelo hospital com uma enfermeira ao lado dele, olhando pra perna dele. A enfermeira não tá preocupada com o estômago dele. A enfermeira não tá preocupada com obstrução intestinal, só com a perna dele. E aí ele anda, ela fala, é isso, isso, é, ó, 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 agora puxa a perna. Agora faz isso com a perna, enquanto ele anda. E aí ele fala, isso aí é motivo pra uma internação? Ou será que é o medo de prisão? Agora sabemos de novas informações aí da Polícia Federal. A Polícia Federal lá nos Estados Unidos, na semana passada, fez uma devassa no bolsonarismo. Aí que começou o desespero. Então olha só que coisa, como é que são, como é que são as coisas acontecendo. Eu aqui, na semana passada, falei, olha, a imprensa tá toda aí pressionando pra que tenha um recuo do Alexandre de Moraes, pra que o Jorge Seif, senador bolsonarista, não seja cassado. O Alexandre de Moraes não fez isso e soltou a Polícia Federal. Aí depois eu falei, olha, o Cid foi, o Tenente Coronel Cid foi solto. O Alexandre de Moraes, até o momento, manteve a delação do Tenente Coronel Cid, foi solto e sai na imprensa que ele fez acusações muito mais graves contra o Bolsonaro e que ele delatou também a UFBI. Aí ficamos sabendo agora via imprensa, e se a gente ficou sabendo agora, o Bolsonaro ficou sabendo em tempo real, porque estavam juntos, ele com o filho do Bolsonaro. O Figueiredo, aquele filho de ditador, neto de ditador lá, ele sofreu aí uma visitinha do FBI. O FBI contactou o Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos, da Jovem Pan, aquele que era o que pregava ali, que tinha que ter um golpe de Estado, um golpe armado, e que se morrer um monte de gente não tem problema. Este Figueiredo, amigo do Eduardo Bolsonaro, ele recebeu uma visitinha do FBI, que perguntou se ele não quer depor. Aí, no caso, fizeram uma notificação, você tem que depor aí, no caso da tentativa de golpe de Estado. E aí o Figueiredo disse, olha, eu posso depor se vocês me enviarem aí os autos aí da minha investigação. Isso não vai ser enviado para ele, porque o investigado não tem, em lugar nenhum do mundo, tá? Não é só no Brasil, não. Em lugar nenhum do mundo, o investigado não tem a prerrogativa de falar, ah, eu quero ter acesso a toda a investigação antes de depor. Por quê? Você quer apagar a prova? Você quer saber em que pé está a investigação para falar para os outros investigados, para que eles apaguem a prova? Não é assim que funciona. Você vai saber mais ou menos em que pé está na hora que te perguntarem. Não, não. Há investigações em que o sigilo não é tão necessário. Há investigações que são feitas abertamente. Há investigações em que, sim, se dá ao investigado acesso completo a tudo que se tem contra ele antes do depoimento. Há investigação que não pode ser feito isso. Não pode. Óbvio que tem investigações que sim, investigações que não. Ele falou que como não, ele não vai depor. Então ele está perdendo a chance dele de se defender antes de ser denunciado. O que vai acontecer aí nos próximos meses é que eles serão todos denunciados. O processo no STF está correndo de maneira rápida. Celere. Mesmo se André Mendonça, Cássio Nunes vier a pedir vista em algum momento. Ah, eles conseguem atrasar o processo em seis meses. Ah, conseguem. Só que eles sendo condenados, já transitam em julgado porque é no STF. E eles já são incluídos na lista da Interpol. Aí eles vão presos lá nos Estados Unidos. Aí não tem quem salve, não. Não tem quem salve. Então eles estão com um problemão. Primeiro estão morando lá nos Estados Unidos sem poder sair. E segundo, já já eles são presos. Então está um desespero aí no bolsonarismo. O Bolsonaro foi avisado na semana passada. Ó, o FBI foi atrás do Figueiredo. Olha, o FBI foi atrás de funcionários da Apex. Para que eles delatem. Olha, o FBI colheu também o depoimento do médico aí do caso Adélio lá, que é o doutor Camarinha. Que foi funcionário fantasma por dez meses. Ele embolsou 360 mil reais sem trabalhar o médico do Bolsonaro, de dinheiro público da Apex. Olha, ele foi depor. Não sabemos ainda o teor do depoimento do médico. Mas tem uma chance gigantesca desse médico ter aberto a boca e ter contado tudo contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o médico está nos Estados Unidos. Ele fala, caramba, se eu tentar ficar defendendo o Bolsonaro aqui, eu vou preso nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos você vai preso por um crime desses aí. Ah, foi condenado a oito anos. Lá não tem essa brincadeirinha de, nossa, ele é réu primário, vai cumprir um sexto da pena. Só vai preso quando o trânsito está em julgado lá na última instância. Não sei o quê. Aí quando vê o cara é condenado a oito, fica preso um ano e meio, vai embora e pronto. Vamos esquecer de tudo. Não. Lá se o cara é condenado a sete anos, é sete anos de jaula. Se é condenado a oito anos, é oito anos de jaula. Vai embora um pouquinho antes. Ele vai para uma condicional. E lá condicional, o cara fez um negocinho assim, volta para a jaula. Então, o médico tem uma chance enorme dele ter ficado apavorado e ter falado, ó, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Não sou eu, não fui eu. E tentar se defender em vez de defender o Bolsonaro. Porque até então, o que a gente viu nessas investigações no ano passado e em 2024 também, é que o Bolsonaro tenta, ele, escolher o advogado de todos os outros investigados, fez isso com Anderson Torres, fez isso com o Tenente Coronel Cidio, fez isso com o ajudante de ordens dele que está preso até hoje, fez isso aí com o Felipe Martins, fez isso aí com vários outros. E aí, quando esses investigados estão presos, eles não delatam. Por quê? Porque eles têm um advogado que não está defendendo os interesses do cliente. E sim um advogado que está defendendo os interesses do Bolsonaro. Do Bolsonaro apenas. E aí o advogado fica, pô, o Tenente Coronel Cidio tinha um advogado que era ali, advogado do Bolsonaro, que fala, não, você não vai delatar, ó, você tem que falar que você é que fez tudo porque você era um ajudante proativo. Aí ele vai lá, dá um depoimento e fala, não, não, eu que fiz tudo, ó, tem isso aí, esses crimes, eu que fiz, eu que fiz tudo, eu era muito proativo, Bolsonaro não pediu pra nada. Esse advogado está vendo o interesse do cliente dele? Não. E aí o que acontece? Todos esses, ao longo do tempo, Anderson Torres, o próprio Felipe Martins que está preso, aliás, o único integrante do Gabinete do Ódio que está preso hoje é o Felipe Martins, que nem era 100% o Gabinete do Ódio. Ele era mais ligado à parte internacional do Gabinete do Ódio, que era a parte do Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro, mas ele mudou de advogado, o Anderson Torres mudou, o Tenente Coronel Cidio mudou, o General Cidio mudou, só tem um ajudante do Bolsonaro que mantém um advogado que é ali ligado ao Bolsonaro até hoje. Os outros todos mudaram e acabaram, em algum momento, abrindo o bico. O único que não abriu o bico até agora é o Felipe Martins, mas já, já abre também, que senão ele vai pegar 50, 60 anos de jaula. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui, e não esqueça, você que chegou até o final do vídeo, de agora, você aí na descrição, se você tem interesse no curso do YouTube, vai lá no link e põe o seu e-mail, e se você já colocou, vá no link aqui e vote nos plantonistas do Plantão Brasil e vote em mim no Prêmio IBEST.